Aê, Juliana Silvinha! Querida, veja também, Maizinha, ó! Amo você! Boa tarde, Mama! Boa tarde, Marinha! Boa tarde, Amor Saco! Boa tarde, Léo! Léo, leva a Laurinha no cinema! Sua netinha! Não tem desculpa pros adultos não irem ao cinema com a criançada! Ela vai amar, viu? Criança com... É um absurdo, né, Mama, esse tipo de coisa? Nossa! O desplantação que a pessoa está fazendo a ela, tirando toda a nossa... Pelo amor de Deus! Exatamente! Polícia nesse povo! Ô Mara, você desde novinha também passou muito por essas coisas, né? Exatamente! Calúnia! Pra o que? Pra manchar a nossa imagem, atrapalhar a nossa carreira, mas, Laricinha, você é luz! Inclusive, está no cinema também com a Ingrid Guimarães e fez muito bem! Sabe? Os seus responsáveis, os seus pais, os seus advogados, tem mais é que processar mesmo! porque, ó, jornalismo não é falar mentira, não! Pisa na cabeça da cobriula! Pisa! Pisa mesmo! Nós vamos pisar! A gente só está começando! Fofocando só quatro meses! Nos aguarde, hein? Vamos do saco! Comentando em relação a essa afirmação da Mara, é o seguinte! Jornalismo não é brincadeira! Então, por exemplo, num caso como esse, que a jornalista pegou a informação da internet de uma internauta ali que publicou na rede social da Larissa que possivelmente ela estaria grávida e afirmou que ela estaria grávida, isso foi um erro! Ela não checou a informação! A gente sabe que tem muita gravidez aí na adolescência nas criancinhas aí de hoje em dia muita gente tendo filho mais mais novo aí, mas mesmo assim é preciso ter cautela e analisar! É isso que o Fofocando faz! Analisa! E olha, fechando! É, casamento logo, logo! Casamento logo! Tão romântico que bota até a coleira aqui no pessoal! Porque ele já era assim, famoso! Ela começou a se despontar! Agora os dois estão fazendo bastante mais fama, né? Agora uma dúvida que eu tenho, quem pode me tirar? O estilo musical deles são assim compatíveis? É, eu acho que não, né? Ela canta essa coisa, né? É, mas ela canta funk também, né? É, mas não é... Não, ela não é funkeira! Ela é cantora pop! Mas é um casal que pode futuramente aí marketing, né? É verdade! Marketing? Falando nele no MC Guilher, né? Alto e dente e faz diferença! Prefira a original! Olha, peraí! Eu adoro a Luciana! Eu amo a Luciana! Mas sabe o que que é? Eu ia fazer uma brincadeira com a mama! Eu tenho certeza que a mama não ia se ofender! Mas eu não vou fazer... Você queria que eu tirasse uma foto assim? Não! Não vou falar... Sabe por quê? Se não depois o pessoal fica brigando comigo! A senhora não briga! Se eu não brigo, você não briga! A senhora não briga! Mas o povo na internet fica brigando, mama! É, mamãe! Mas se não o nude da mama, não ia ter que se formar... Não, não ia caber! Não ia caber no... Na bolsa! Ia ter que ter aquela mala de viagem, sabe? Aquela de rodinha desse tamanho, e botava na frente assim... Celenta! Vai! É um baú! Viva o Palmeiras! Olha só! Vamos falar aqui, ó! Babado, confusão! Grazi... E a Grazi brilhou sozinha! Sozinha! Porque quem brilhou da verdade foi a... Alemã, alemã, holandesa... Nenhuma das duas ganharam um tolco? Nenhuma das não! Mas eu já falei! A Camila, ela teve... Na minha terra é caganeira, mas pode chamar de piririu que fica mais chique! É! Caridinha! Você sabe que ela não tinha nada que tá lá, inclusive! Ficou a outra! Porque era a Grazi que tava concorrendo! É que ela botou cascaio! É castigo! Ela pagou tudo! Agora é só! Aliatriz... Ah, eu fico na praia! Eu faço meu despacho na praia! Caro demais! Mas 30 mil não dá não, pô! É! Mas a Fernanda de Noronha... É! 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 Pacote, né? É... Pacotes! Vai lá! Pagando o peru já tá bom, não tá? Não! Também não é assim, né? Ele não gosta de peru! Olha! Após vezes... Diz que está curado do câncer e desabafou! Vida, graça agradecida! O texto foi publicado no que o ator recebeu de sua... Bem, alemã! O linfoma não Hodgkin! Pra Anselmo Góes, o ator declarou... Sinto uma sensação de alívio! Pequeno, né? Essa mesma médica que o curou, foi a mesma que curou o Reinaldo Janequini e a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? É isso aí! É isso aí! Eu quero mandar parabéns a todos que já enfrentaram essa luta, e assim como o Edson, como o Janequini... Superaram! São vitoriosos! São muitos, 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 muitos! E quem sabe você que está enfrentando, continua tendo fé, continua na escuridão como o Edson falou, acreditando que tem aquela luz ali! E ela vai ser um holofote, vai brilhar na sua vida e vai dar tudo certo! Vai ser um dia de sol, como ele falou, né? Exato! E a atriz Cláudia... Pronto! Está bem mesmo! Está bem? Bacana, né? Mas ela se conhece, valeu o tempo inteiro! Ela dança! Namora! É, namora! Com a pele boa! Pois é, Cláudia! Essa obrigatoriedade! O chato é a obrigação de estar bonita! É! Mas pra ela não é difícil, né Léo? É naturalmente que ela conseguiu! Eu não me lembro, por exemplo, eu já engordei, já emagreci, sou meio sanfona, mas a Cláudia, ela sempre teve esse equilíbrio na estética, sempre maravilhosa! Então, Cláudia Raia, desculpa, você realmente nasceu pra estar no formal! Mara, e agora você vai gostar, viu? Que tal voltar no tempo e ver a humorista Tata Werneck em ação na tela do SBT? Uau! Não acredita? Confira aí! Eu quero ver! Amo Tata! Ah, mamãe, deixa a gente ver, só mais um pouquinho, não vai demorar quase nada, só mais um pouco, anda, não seja assim, depois a gente desliga, anda assim! Ah! Muito boa, Helena! Parabéns, profissão! Essa que mais me chamou atenção foi que ela é maravilhosa! Ela é odiavelmente amável! Não, e a Tata, e a Tata com pochá, e a Tata na apresentação do último show da Multishow, nossa, eu sou muito fã da Tata, gente! Pra mim é o maior talento, ela e a Samanta Chimutz, da atualidade, são... Samanta e Samanta! Eu gosto muito da Tata! Agora... Agora é o seguinte, vamos a Leão! Eu sei quem é! A gente vai! Vamo! A gente vai! Por que... Betrada, Leadora! Está de volta, e olha... com muito motivo! Tem que sair com muita história! O Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro! O Rio... São Paulo! Tem que sair com muita coisa! O Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro! São Paulo! Nacional da preguiça. E parece que no reino animal também é assim. Olha só estes gatinhos. Mas o Fofocando segue a mil por hora. E se você quiser saber das novidades... Siga a GP fofocando. Ih, o cachorro é ótimo. Uma vez por dia eu faço igual o cachorro. Muito localizado ia acontecer isso. Não pode, né? Você sabe que ele... Ah, mas a culpa não é dele. Ele falou que ele ia ver o problema. Porque sempre teve muito cuidado com isso. Com azeio e isso aqui. Bom, vamos ver o que vai dar essa história. Então, mas a culpa não é dele. Ele como patrão, ele como chefe, como sócio, ele tem que tomar as devidas... A culpa não é dele. Sim, ele tem que tomar as devidas providências, tá? Como ele é famoso... É. Eu tenho que salvar. É, a gente também não sabe se de repente foi até alguém que botou essas coisas lá pra poder... Gente, gente. Vamos falar de comer carne. Carne é, sabe, bicho morto. Faz que nem a Tata Werneck. Que nem eu. Fica doidona assim, sem carne. Olha o meu conselho. Os conselhos da maravilha. E olha, mais um caso. Às vezes ele vai voltar pra mim. Ai, meu Deus. Terrível. Nossa senhora, olha. Renata Lustosa, que senhor horroroso. Lei Maria da Pé em cima dele, basta. Enchei. Quando vai acabar isso? Deus me livre. E vamos saber... Ai, parabéns a todos. Parabéns. Ih, ah, que peninha, viu? Chegamos aí ao fim do nosso programa. E não perca hoje à noite, carinho, logo após as emoções finais de cúmplices de um resgate. E fique... Segura aí, gente. Segura aí. Segura aí. E esse é o caldeirão dos sortudos do Baú da Felicidade Jequiti. Aonde? Aqui e agora. Você pode ganhar até 20 mil reais. Vamos ver pra quem é...